E... Fala galera! Começando mais um baixo com o Easy Criptomoedade! Galera! Hoje agora vou estar mostrando aqui pra vocês aí as notícias que saíram aí sobre a Suncoin. Vou provar que isso não é verídico, isso é fake news. Então, olha só galera! Saiu aí primeiro aí um vídeo intitulado aí com o nome Moedas Suncoin é SCAN! Exclamação! Ou seja, tá afirmando que a Suncoin é SCAN! O rapaz aí, pelo visto, não sabe nem o significado da palavra SCAN! Galera, olha só! Já recebi a confirmação do General Bytes. A Suncoin tem parceria, é suportada nos ATM do General Bytes. E também falei, perguntei sobre aí a compra e a venda da Suncoin. Então, acompanha esse vídeo que vocês vão ficar por dentro de tudo e não caia aí nesse fake news, galera! Então, deixem um like, compartilhem, se inscrevam, deixem qualquer dúvida nos comentários, ativem o sininho e... Vem com o baixo, galera! Olha só, galera! Aqui, tava só esperando esse e-mail aqui do General Bytes. Olha só, a Vosteste Fergal é o gerente de vendas do General Bytes aqui, ó, site oficial. O que foi que eu perguntei, ó? Olá, queria saber se a Suncoin é suportada aí no caixa eletrônico. Olha só o que... Olha só aí o que foi respondido. Olá, Oswaldo! Obrigado pela sua mensagem. Sim, o Suncoin é suportado. Por favor, não hesite em me perguntar se você tiver outras perguntas. Então, ou seja, a moeda é suportada, né? Não é negócio que é só a moeda adicionada e pronto, não. Ela tem aí um processo sério com o General Bytes. Não é qualquer moeda. Então, não é qualquer moeda que pode estar fazendo isso aí, não, viu, galera? Então, olha só. Perguntei também aqui no Twitter do General Bytes aí se dava pra comprar e vender as Suncoins já nos ATM do General Bytes. O que foi que foi respondido? Cabe aos operadores decidir quais moedas oferecer. Então, o que é que acontece? A Suncoin já é suportada. Então, se o operador quiser colocar no ATM a Suncoin tanto pra comprar quanto pra vender, vai poder sim. Agora, o que acontece, galera? A moeda é nova, acabou de nascer. Então, o povo já pensa que quando a moeda surge assim já é pra negociar e tudo. Não, a moeda tem um desenvolvimento, tem um processo. A moeda já está sendo minerada. Então, galera, os operadores não vão querer colocar agora. Por quê? Porque a moeda é nova, ainda não tem muita movimentação. Mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos essa moeda aí crescer, vingar vai estar todo mundo querendo colocar aí. Só que já no momento já está disponível aí pra quem quiser colocar nos seus ATM, os operadores. Então, a gente tem que ter paciência. É igual o Bitcoin. O Bitcoin começou do mesmo jeito aí. Ninguém dava nada pelo Bitcoin. Bitcoin. Então, os anos foram se passando e a moeda foi valorizando. Então, está aí. Então, não tem nada de moeda scan. A moeda é real. A moeda existe. A moeda já é minerada, galera. Então, isso aí é fake news. Isso aí é um título muito persuasivo, né? Está afirmando, bem dizer, que a moeda só ganha scan. Exclamação. Afirmando. Então, isso não existe. A moeda é real. A moeda existe, galera. Então, não vamos aí acreditar em qualquer coisa aí que vocês verem por aí. Galera, aqui tem aqui o site oficial do General Bates. Aí, se vocês quiserem entrar em contato, é bem simples. Coloca o nome, o e-mail, seu telefone, o país. E aí, você escreve o que você quiser se informar aí sobre o assunto. Você pode estar mandando aí qualquer pergunta que eles respondem no seu e-mail. É muito top mesmo, galera. Total confiança aí, General Bates. Então, isso nos dá o quê? Mais confiança no total crescimento dessa moeda aí. Então, fantástico, galera. Olha só. E outra aqui. Vejamos o seguinte. Aqui temos o mapa de onde estão os ATM do General Bates aí pelo mundo. Veja aqui. Nitidamente, a gente vê que o Brasil, nesse mundo de criptomoedas, muito pouco mesmo. O Brasil está muito atrás ainda nisso. Veja que aqui na Europa, bastante aqui nos Estados Unidos. E o Brasil, apenas um caixa ATM disponível no Brasil. Mas já tem disponível no Brasil. Da Ash. Quer dizer que nesse caixa aí, ATM, já tem a Suncoin disponível. Então, como eu falei, como o General Bates falou, vai depender do operador. Se o operador desse danado aqui, que é aqui em Curitiba, vamos ver aqui qual é a cidade. Se quiser colocar a Suncoin, vai poder, porque a Suncoin tem a parceria, é suportada nos ATM. Só que provavelmente, como o Brasil aqui é muito desligado sobre as criptomoedas, provavelmente vai ter aí disponível o Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin, né? Para fazer compra e venda. Então, olha só aqui, Balneário Camboriú, aí muito top mesmo aí, perto aí de Blumenau, Brusque e Bombinhas, perto aí de Itajaí e Penha, aí em Curitiba. Então, eu vou dar os parabéns aí ao Balneário Camboriú. Vamos ver onde é o local, ver se aparece aqui, que está disponível aí. Olha só que top. Então, galera, vamos esperar aí a moeda aí crescer mais. A moeda está nova, galera. Vocês têm que botar em mente que não é a moeda... Você recebe a moeda de um valor e já na mesma hora quer se livrar dela, não. Ela tem todo um processo em que se consolidar no mercado. Então, vamos aguardar isso aí, que vai dar tudo certo, galera. Olha aí, ó. Muito top mesmo, viu? E aí, ó. Aqui a gente tem a mineração aí em todo o vapor, galera. Muito top mesmo. Agora não pode a pessoa chegar e dizer que a moeda é escana, galera. A moeda aí em total mineração aí. Claro, a moeda pode chegar a valer 10 mil reais? Pode. A moeda pode valer aí um real? Pode. A moeda pode valer um centavo? Pode. A moeda pode chegar a valer um satoshi? Pode. Mas vai valer alguma coisa. Mas tem valor. A moeda é real. A moeda existe. Então, não tem nada de scan. Por favor. O senhor aí que afirmou isso, por favor, vá dar mais uma olhada aí sobre o significado da palavra scan. Então, o que você fez foi afirmar uma coisa que não é. Então, isso não pode. Olha aí. Outra coisa que foi falada aí da Altexchange. A Altexchange aí que também, uma das que está disponível aí é a Suncoin, né? Que é a Altexchange e a Probtex. A Altexchange pode não ser conhecida aqui no Brasil, mas em outros países ela é bastante conhecida. Muita movimentação lá na Espanha, no Japão, muita mesmo. Então, aqui no Brasil ela pode não ser conhecida. Então, a pessoa também até está aí, tipo, querendo chamar até a própria Altexchange de scan também aí. É demais, né, meu irmão? Vamos aí se informar mais. Outra e outra. Nós não estamos investindo nada. Nós não estamos gastando nada. Não estamos perdendo nada. Só estamos ganhando simplesmente indo lá na falsa e colocando a carteirinha bem rapidinho. Clamando as moedinhas caindo lá na carteira. Que carteira é... Moeda na carteira é o que importa. Caindo na carteirinha e fazendo a mineração da moeda, galera. Isso é o que importa. Ninguém está aqui investindo. Ninguém está caindo em golpe. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter em mente isso. Então, fica a dica aí para vocês. Então, vamos continuar aí com essa moeda. Eu confio bastante na Suncoin aí. Como já falei, pode valer muito, pode valer pouco. Mas nós não estamos perdendo nada. Estamos fazendo tudo isso bem rápido, de graça e sem investir nada. Então, não tem porquê temer. Não tem porquê tem medo. Então, é isso aí, galera. Então, olha só. Aqui também... Aqui é o site oficial da Suncoin, né? Para quem ainda não tem, né? Que chegou nesse vídeo aí de paraquedas. Olha aí. Valendo 102 dólares. A Suncoin aí, show de bola. Disponível para Windows, Mac, para Linux. E aqui para carteiras móveis, como iPhone, como Android. Então, galera. Show de bola. E a mineração também aí, a todo vapor aí. A mineração fantástica aí. Veja aqui, ó. Crescimento aí da Suncoin. Mais 1,65%. Então, não tem do que reclamar, galera. Então, galera. Então, eu tenho total veracidade, total competência e responsabilidade para intitular o meu título do vídeo como... Suncoin não é Scam! Exclamação! Isso eu posso afirmar porque, em detrimento de todos os meus argumentos, que a moeda é real. A moeda existe. A moeda não é um golpe. Nós não estamos caindo em nada. Então, nós estamos só ganhando. Então, galera. No mais é isso. Espero que tenham gostado aí. Deixem aquele like. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Ative o sininho aí para vocês não perderem nenhuma novidade. Vamos bater aí a marca aí de 2 mil inscritos aí. E prepare-se que está vindo aí novidades. Estou entrando em uma parceria aí com um amigo meu para a gente fazer um sorteio aí fantástico. Então, fiquem no aguardo e falow, galera! Fique no aguardo e falow, galera! Fique no aguardo e falow, galera! Tchau.